Olá, tudo bem? Eu sou Beatriz Rosa e você acompanha comigo a partir de agora mais uma edição do programa Visão Parlamentar, um programa criado para você cidadão joseense conhecer melhor o trabalho realizado pelos vereadores de São José e saber um pouco mais sobre os temas em debate na Câmara Municipal. A cada programa, um dos 21 vereadores da cidade vai passar por aqui para apresentar um pouco sobre os seus projetos, propostas e os trabalhos realizados nas comissões temáticas da Câmara. Hoje nós iremos entrevistar o vereador Calazans Camargo, do Partido Republicano Progressista. Olá, vereador Calazans, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, telespectadores do Visão Parlamentar, é um prazer estar aqui com vocês. Vereador, o senhor sempre tem defendido mudanças na lei do FADEMP. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é o FADEMP e quais as mudanças necessárias nesse fundo. Então, eu fui um dos fundadores do FADEMP, é um movimento que todos técnicos, professores esportistas em 1994, na época no governo da então prefeita doutora Ângela Guadagnin, nós criamos o FADEMP, é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. A ideia do FADEMP, na verdade, era você ter uma verba independente para os esportes de alto rendimento, independente da Secretaria de Esportes. O fundo tem um recurso próprio, porque nas gestões anteriores, na forma que era feito esporte na grande maioria dos municípios do Brasil, quando o prefeito gostava do esporte tinha verba, quando não gostava não tinha. O FADEMP, ele deu essa independência. Então, eu fui conselheiro nos dois primeiros mandatos, regulamentei inicialmente a lei do FADEMP, participei dessa regulamentação, representei clubes e academias e conheço muito bem a legislação, sou um esportista de carreira. O que nós observamos é que o mercado foi evoluindo, as situações foram evoluindo. Hoje nós estamos em um ciclo olímpico, onde a Olimpíada será no Brasil em 2016. Temos aqui grandes eventos, esse ano Copa das Confederações, ano que vem Copa do Mundo, mega eventos, Olimpíada, Paralimpíada. E as empresas, as grandes empresas, elas estão aí buscando se ligar à atividade esportiva, fazer as suas mídias, as suas publicidades, ligando-se à atividade esportiva. São José é uma cidade rica em esportes, em atletas de altíssimo nível, mas nós estamos perdendo a possibilidade de captar recursos, justamente desse interesse das empresas em investir nas mídias ligadas aos esportes. Por quê? Porque a nossa lei do FADEMP, ela não permite, a lei atual, ela não permite o pagamento de um captador de recursos. Por exemplo, onde estão as verbas de publicidade dessas grandes empresas, dessas empresas que querem investir no esporte? Estão com as agências, ou com empresas especializadas em captação de recursos. O nosso FADEMP não permite o pagamento dessas empresas, a contratação dessas empresas. Então, uma agência X tem uma cota de publicidade de determinada empresa. A lei do mercado, ela recebe um percentual, vamos dizer, 5%, 10% do valor captado. Que essa empresa captou junto à empresa e passou aquela entidade. Hoje, uma empresa, vamos dizer, uma Petrobras, por exemplo, ela vai investir no Minas Tênis Clube, no Pinheiros, são clubes que recebem esse patrocínio e pagam agência de publicidade com percentual, e o nosso FADEMP não permite. Então, a gente acaba não captando esses recursos. Essa é uma das mudanças. Também, dentro da mudança que nós estamos propondo, é a questão do atendimento médico aos atletas. O atleta hoje do município, se ele se lesionar, as grandes equipes, as equipes mais estruturadas, como basquete e tal, tem o seu convênio. Mas pequenas equipes, eu tenho um exemplo, por exemplo, de um atleta do judô, que ele está aí precisando fazer uma cirurgia de N até um ano e meio esperando, que ele não tem condição de fazer no sistema particular. Então, a gente não... o FADEMP hoje, ele não prevê esse pagamento. São algumas mudanças nessa lei do FADEMP. O senhor tem um projeto em tramitação na Câmara que trata sobre esse assunto. Como é que está o trâmite dessa proposta e, de forma concreta, que mudanças iniciais podem ocorrer? Na verdade, a gente quer dar uma sustentação. É uma proposta que a gente fez até autorizativa, porque o Executivo tem que referendar isso aí, a Administração tem que referendar. Nós estamos procurando estratégias para resolver o problema do esporte de alto rendimento que são os outros campos. Nós temos grandes equipes e elas não podem ficar também extremamente dependentes do FADEMP. Elas têm que, hoje, se aproveitar, se utilizar da Lei de Centro Fiscal Federal, Estadual, patrocínios oriundo à iniciativa privada e tem que aperfeiçoar. Como, por exemplo, a Oeste do Esporte seria uma alternativa paralela também. O senhor defende essa ideia? Eu até defendo também. Ela tem que ser amadurecida, ela tem que ser bem estudada, mas aquelas grandes modalidades como, por exemplo, o basquete. São José dos Campos transpira basquete. É uma modalidade tradicionalíssima aqui na cidade. Só que, hoje, ela sozinha utiliza quase que 4 milhões da verba total do FADEMP. São 3 milhões e 700. Inclusive, num primeiro momento, a administração do prefeito Carlinhos anunciou que seria reduzida essa verba, enxuta para 1 milhão e 600. Mas, como ainda não foram implementadas situações, como essa lei que a gente está propondo, a própria Oeste, que o basquete se tornasse mais autossuficiente, foi necessário, já foi anunciado um aporte complementar chegando no total. Porque, senão, o basquete não conseguiria concluir seus compromissos competitivos do segundo semestre. De qualquer forma, a situação do basquete trouxe à tona essa questão da polêmica sobre o levantamento de recursos. Qual o destino do basquete de São José? De que forma ele pode ser autossuficiente? Então, o basquete é uma modalidade forte, como eu te falei. Ele tem condições. Ele está exposto na grande mídia. Ele participa de eventos internacionais. Daqui a pouco vai ser inaugurada. Daqui a algum tempo. Espero que não demore tanto a nossa arena esportiva. Vamos receber jogos internacionais. E o basquete tem condição de captar o recurso. É uma grande equipe. É a primeira que viria para a Oeste. E um trabalho forte, um trabalho profissional com captação de recursos para essa modalidade. Você vê, se não fosse dado um aporte para o segundo semestre e o basquete caísse o seu nível de participação, você ia sucatear uma modalidade importante. E ficaria mais difícil captar recursos no futuro para que ele se tornasse autossuficiente. Então, foram medidas estratégicas do governo para a gente tentar solucionar esses problemas e deixar as modalidades autossuficientes. Além dessa questão do envolvimento do senhor com esporte, tem outras áreas de atuação. O senhor também tem um projeto que eu acho que está em tramitação, que é o Disque Denúncia Dentro dos Ônibus. O que é esse projeto? O que ele prevê? Então, nós tivemos aí conversações, solicitações da Polícia Militar, do comando da Polícia Militar, solicitando a fixação do 181, que é o Disque Denúncia, nos nossos ônibus, a exemplo do que já ocorre em várias capitais, em várias cidades. Para reforçar a segurança da cidade. Temos também projetos, às vezes a pessoa imagina o professor Calazans Camargo muito ligado ao esporte. Sim, nós temos uma ligação extrema. Eu acredito muito na condição formativa dos esportes. Então, a minha atuação é muito forte no esporte inclusivo, esporte social, esporte formativo. E competitivo como o espelho. Mas nós temos aí na área, por exemplo, do direito do consumidor, temos um projeto tramitando aí que as 10 empresas mais denunciadas no PROCON seja permanentemente publicado aí e a população fique sabendo. Temos também a questão das promoções, principalmente de gêneros alimentícios. Eles colocam geralmente nos supermercados aquela pilha de alimento, que a promoção é 15, agora está por 10, agora está por 5, mas não fala ali a data de validade. Muitas vezes o cliente compra aquele produto que ele gera no alimentício e já vai vencer. Está prestes a vencer. Então, a questão do direito do consumidor. Temos também a adequação do calendário escolar ao calendário da Copa do Mundo, para o qual o aluno possa assistir sem faltar na escola, sem se prejudicar. E vários, os armários nas escolas, para que o aluno não precise carregar o peso do livro. Já foi comprovado que tem a questão da coluna, o desenvolvimento dessas crianças. Então, temos vários projetos tramitando. Legal. Faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. Estamos aqui com o professor Calazans, que falou um pouco sobre o FADEMP e também sobre alguns projetos em tramitação. Até já. Joga a bola, hein, tio? A lei de incentivo ao esporte é muito, muito simples. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo, sem nenhum custo. Lei de incentivo ao esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Ministério do Esporte, Governo Federal. Você também pode ajudar a resolver os problemas da sua cidade. Procure a Prefeitura e informe-se sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades, com o tema Reforma Urbana Já. É a melhor forma de trazer mais crescimento e melhoria para onde você mora. Que muda a cidade. Somos o FADEMP! Para mais informações, acesse cidades.gov.br barra 5 Conferência. Ministério das Cidades. Governo Federal. Em São José, existem mais de 160 bairros que ainda não foram regularizados. Ainda, pois a Câmara aprovou a criação da Secretaria de Regularização Fundiária. Com a aprovação da Câmara, a Secretaria já está trabalhando para regularizar estes bairros. Assim, milhares de famílias terão condições de vida mais dignas. Esta é a sua. É a nossa Câmara de São José, mais participativa e mais perto da população. Câmara de Vereadores de São José. Você também pode ajudar a resolver os problemas da sua cidade. Procure a Prefeitura e informe-se sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades, com o tema Reforma Urbana Já. É a melhor forma de trazer mais crescimento e melhoria para onde você mora. Que muda a cidade. Somos o FADEMP! Para mais informações, acesse cidades.gov.br barra 5 Conferência. Ministério das Cidades. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Visão Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o professor Calazans Camargo. Nesse bloco, vamos falar sobre a Lei de Zaneamento, que define o uso e a ocupação de cada parte da cidade. Vereador, qual que é a sua expectativa com relação à votação de algumas alterações na Lei de Zaneamento? Foram 77 sugestões da Prefeitura e outras 66 levantadas pelo Legislativo. Também, somando isso aí, esse número tem solicitações da própria comunidade também, né? Mas eu digo para você o seguinte, das nossas emendas da Câmara, das 66 emendas, elas estão sendo muito estudadas pelo grupo de vereadores. Em geral, estamos tendo reuniões sistemáticas, várias reuniões, cada vereador estudando lei a lei. Também estamos com assessoria técnica contratada pela Câmara, a própria assessoria jurídica da Câmara nos dando cobertura nas análises. E ali, dessas 66 emendas, vão ser bastante enxutas, né? Por quê? Porque existem emendas repetidas, repetitivas, existem emendas conflitantes, em que uma emenda acaba cancelando, atrapalhando uma outra. Existem aquelas emendas que, por si só, pela análise jurídica, já não devem passar. Existem outras que devem esperar o momento adequado, né? Como o próprio caso do Esplanada, é um caso muito emblemático, que a gente vai até falar nesse bloco aqui, né? Exatamente sobre essa questão do Esplanada, existe aí até uma discussão sobre a abertura de algumas ruas do bairro para a questão comercial. Como é que o senhor avalia esse tema? Então, o Esplanada, haviam três emendas para a abertura de ruas para a CS. CS é aquela de o mínimo impacto possível, atividades com o mínimo impacto para a comunidade, né? E essas três emendas, elas já conversamos com todos os vereadores e achamos por bem retirá-las. Por quê? Porque nós observamos que, na própria audiência pública, houve aquele embate dos moradores, da Associação dos Moradores, que não quer que mude, defendendo a tese da qualidade de vida, um bairro planejado para exclusivamente residencial, etc. E aquela população que mora nas ruas do entorno, né? Do entorno do bairro, que defende a posição, que são proprietários de imóveis, que estão, alegam que os imóveis estão sucateados, abandonados, não conseguem alugar, estão desvalorizados como residência pelo próprio alto fluxo de veículos, e já existem alguns comércios nessas ruas funcionando de forma legalizada e alguns até de forma clandestina. Então, eles alegam a mudança. Então, como existe essa polaridade, nós já solicitamos, já vamos retirar as emendas em comum a acordos dos vereadores e solicitará ao Executivo que já faça imediatamente, após a votação das emendas, que já faça um estudo completo e uma audiência pública específica para o Esplanada, que se tome decisões embasadas nesse estudo. Então, agora está descartada qualquer alteração no Esplanada? Nesse primeiro momento, nós já chegamos a essa conclusão, porque a gente precisa de mais base técnica para avaliar a situação e ajudar a população a que ela mesma tome as suas decisões e os moradores do local tragam aí as suas necessidades e o que eles querem para aquele zoneamento. E esse consenso? Porque há uma pressão para que ocorra essa mudança no Esplanada. Como é que foi costurado esse consenso dentro da Câmara? Então, na verdade, quando você anda, nós estivemos pelo local, andamos, vários vereadores estiveram pelo local andando, você vê inúmeros imóveis cheios de mato, abandonados, com placa de vendas, com placa de aluga-se nessas ruas. E também a gente vê que foi citado, inclusive, que outros locais, como Jardim Maringá, outros locais onde houve essa mudança, não deu certo. Mas são locais que existem diferenças viárias, né? Diferenças viárias, diferenças não são tão iguais ao Esplanada. Então, cada um tem um pouco de razão, né? Então, a gente precisa realmente ter base, mas eu creio que os zoneamentos, as áreas, na minha opinião, a dinâmica imobiliária, ela, existe uma dinâmica, né? As coisas mudam, né? Hoje a realidade do local tem que ser muito bem analisada para ver a vocação futura. De qualquer forma, esse é um dos pontos da lei, né? Que tem aí pelo menos 143 sugestões de alteração. Após essa questão específica do Esplanada, que outras alterações o senhor julga interessantes e que poderiam ocorrer agora, por exemplo? Existem alterações que visam, por exemplo, o crescimento do município, né? Em locais para desenvolvimento de empreendimentos, né? Que gerem emprego, que possibilitem a cidade crescer economicamente, ampliar a arrecadação do município, gerar empregos. Eu acho que essas mudanças são muito importantes, além, é claro, daquelas mudanças que vêm sanar o déficit de moradia. Nós temos uma fila imobiliária aí, pela casa própria, inscritos 19 mil pessoas de baixa renda solicitando aí do poder público soluções na área de habitação. Então, a gente tem um desafio muito grande para que a cidade aí continue crescendo com equilíbrio, respeitando a questão ambiental, a qualidade de vida, mas que ela permita, gere emprego para os habitantes, a gente consiga gerar habitações. Eu acho que esse é um grande desafio, mas tem que ser enfrentado com muita coragem. É o que a Câmara tem feito no momento. Vereador, esse é o momento mesmo de fazer essas alterações ou ainda não? Olha, existem várias alterações necessárias, que estão sendo analisadas com muito critério. Num momento futuro, ocorrerá uma reanálise dessa lei de zoneamento, também, com praticamente muitas mudanças, quase que vai ser refeita essa lei de zoneamento, mas existem mudanças necessárias para que a cidade, em vários setores que ela está engessada, está estagnada, ela volte a crescer. Mas sempre lembrando, com muito respeito à qualidade de vida e aos munícipes, que eles precisam ter aí a cidade crescendo sem ser prejudicados. A nossa lei atual é de junho, de agosto de 2010. Nós estamos agora praticamente no meio, quase de 2013, e a gente já está passando por algumas alterações. Estão sendo propostas algumas alterações. Mas, a partir do segundo semestre, já se fala em discutir, em fazer toda uma revisão da lei. A última revisão demorou quase 13 anos. Não é um tempo curto demais para se pensar em uma revisão total da lei? Olha, eu creio que não, viu? Porque, inclusive, você vê, as modificações que estão ocorrendo, que vieram do Executivo, a principal é baseada nas alterações de zoneamento das reis, permitindo o uso social, para que seja implantado Minha Casa e Minha Vida para populações com renda familiar até 3 salários mínimos. Isso é fundamental, é importante. Uma outra questão, muitas emendas que vieram também, que vão ocorrer, são modificações de texto, correções. Existia muito erro de texto e correções necessárias na lei. E outras mudanças vieram e estão vindo propostas justamente para desengessar e, já imediatamente, a cidade retomar o seu desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante. A cidade não pode esperar determinadas mudanças que afligem diretamente, elas incidem diretamente na vida do cidadão, para que você retome um crescimento na cidade, que você possa aí colocar São José num crescimento maior. Legal, vereador. Faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o vereador Calazans Camargo. A Prefeitura de São José dos Campos está lançando um grande programa para vencer as drogas. São mais de 40 ações, desde a prevenção nas escolas, o tratamento e internação dos dependentes químicos, o atendimento às famílias e a segurança da população contra o tráfico, em ações integradas da Guarda Municipal, da Polícia e da Justiça. Vencer! Programa Municipal de Atenção às Drogas. É assim que vamos vencer. Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Trabalho que toca a cidade. Meu nome é Bruno, tenho 19 anos e curso bacharelado em Ciência e Tecnologia. Meu pai é metalúrgico e minha mãe é costureira. Terminei o ensino fundamental em uma escola estadual e aí eu parti para uma escola técnica. Consegui me inscrever pelas cotas, porque eu me enquadrava no quadro de afrodescendência. A parte de escolaridade pública, desde a infância eu estudei em escola pública. Sinto no caminho certo para me tornar um excelente profissional, sinto que eu estou na universidade certa, no curso certo, estou fazendo o que eu gosto, com a certeza que eu vou sair daqui bem qualificado para o mercado de trabalho ou para a carreira acadêmica, caso me dê a vontade. A cota para alunos das escolas públicas é lei e já está em vigor em todas as universidades federais. Para saber mais, visite o site do MEC. O direito de estudar é de todos. O mérito é sempre seu. Ministério da Educação. Governo Federal. A lei de incentivo ao esporte é muito, muito simples. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo, sem nenhum custo. Lei de incentivo ao esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Ministério do Esporte. Governo Federal. Em São José, existem mais de 160 bairros que ainda não foram regularizados. Ainda, pois a Câmara aprovou a criação da Secretaria de Regularização Fundiária. Com a aprovação da Câmara, a Secretaria já está trabalhando para regularizar estes bairros. Assim, milhares de famílias terão condições de vida mais dignas. Esta é a sua. É a nossa Câmara de São José. Mais participativa e mais perto da população. Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Estamos de volta com o programa Visão Parlamentar e vamos dar continuidade a um debate sobre o zoneamento. Vereador, a área de habitação popular é uma das áreas que recebeu o maior número de sugestões de alteração. Como é que o senhor avalia esse cenário? Bom, eu vejo que as alterações principais, as que vieram do Executivo, a que o Executivo nos pediu em termos de bancada governista, nós, membros da bancada governista, é que ajudássemos na construção dos espaços para a implantação do Minha Casa Minha Vida até três salários mínimos, que não existiam em São José dos Campos. Então, essa é uma necessidade. A fila da habitação, como nós mencionamos ainda há pouco aqui, tem 19 mil. Além disso aí, 1.700 famílias praticamente vão ser colocadas na frente da fila da casa própria, com aquele pessoal que saiu do Pinheirinho. Isso aí foi um fato de repercussão internacional. e eles vão ficar na fila da casa própria. Existem aquelas pessoas que vão sair de locais de desfavelização. Nós teremos aqui aquela população do Banhado, que, para a conclusão da Via Banhado, do Anel Viário, emendando a Via Norte com a Via Oeste, você vai ter que colocar em determinados locais e tem que ser criadas essas áreas. Também, nos locais, principalmente na Zona Norte, existem muitos locais que a nova secretaria de regularização fundiária não vai conseguir manter nos locais populações de bairros que estão em área de risco realmente, em área de proteção ambiental. Eles vão ter que sair daqueles locais. Na Zona Norte, um grande percentual de famílias vão ter que ser deslocadas, não vão conseguir ser regularizadas pelo próprio declividade, área muito inclinada, proximidade de rios. Então, você vê que a gente vai realmente ter que criar essa possibilidade da habitação. Então, é uma coisa muito séria para o município. Uma das alterações previstas é a criação da chamada Zonas de Zeis, Zonas Especiais de Interesse Social. O próprio governo sugeriu a criação dessas áreas específicas para a construção de moradia popular em regiões como Putim e a região de São Leopoldo, na região sudeste da cidade. São regiões mais distantes que ainda dependem de uma infraestrutura mesmo para levar essa população. Como é que a Câmara vai acompanhar esse processo? Acha que lá é o local ideal para a construção dessas zeis? A cidade é muito dinâmica, ela cresce muito. Nós temos que impulsionar o desenvolvimento também nessas determinadas regiões. Você vê, por exemplo, há uma defesa, algumas pessoas defendendo, até pessoas que eram ligadas ao movimento lá do Centeto Pinheirinho, defendendo que aquela área do Pinheirinho tem que ser voltada totalmente para a habitação, transformada completamente numa zei. Quer dizer, aquela é uma região que está muito adensada, a Zona Sul. Campos dos Alemães, aqueles bairros do entorno ali do Pinheirinho já são muito adensados. Então, se você colocar completamente, ela é uma fazenda, são 56 alqueires. Parte delas está no município de São José dos Campos, parte dentro de Jacareí. Se aquilo se transformar completamente numa área da habitação, nós vamos nos tornar um caos, porque é uma população muito grande, mais gente para aquela área. Então, nós defendemos, sim, que uma parte seja, estudar uma parte, qual parcela desse terreno para se transformar em zei. Mas que, principalmente, em atividades que geram emprego. O povo ali precisa de emprego, tem que trabalhar, e não longe da sua casa. Que você precise ficar duas, três horas numa condução para chegar no seu emprego. Trazer emprego próximo a eles. Com relação a essas áreas mais distantes, nós temos que abrir, sim, áreas de moradia mais espalhadas pela cidade. Nós vamos outros locais, outros zoneamentos distribuir. Que não fique bolsões aí de um alto índice populacional saturando aí infraestruturas concentradas no mesmo local. Aí os equipamentos públicos, escolas, UBS, não aguentam. Fica muita gente para uma área na mesma área. Então, eu defendo que realmente seja distribuído, às vezes sejam distribuídos, e a gente abra novos zoneamentos. Especificamente essa questão do Pinheirinho, da área do Pinheirinho, sempre gerou muita polêmica na cidade. A própria sociedade ainda se divide com relação à transformação daquela área destinada, em dizer, para habitação, para moradia popular. O senhor acha que é possível chegar a um consenso para transformar parte daquele núcleo destinado para habitação popular? Olha, eu acho que sim. Eu acho que é um assunto que tem que ser amadurecido na Câmara. para que se desenvolva. É uma área que é possível você fazer uma quantia de moradias, uma determinada quantidade a ser estudada, analisada. Mas, como eu disse, integralmente para moradia, eu acho que seria um absurdo, porque você vai trazer uma população muito grande concentrada já naquele local, no fundo ali da Zona Sul, Campos Alemães e Imperial, Dom Pedro ali, que já está realmente bastante saturado. E você vê aí que é uma área que temos muito problema de segurança, as infraestruturas não conseguem atingir a altura, porque é sempre, é como você enxugar gelo, né? Você sempre está aí lutando contra a densidade populacional, que já é muito grande na área. E daria para conflitar esse núcleo habitacional com o que é hoje o zoneamento da área, que seria essa ZUP, zona predominantemente industrial, quer dizer que cabe indústrias e outras atividades de apoio, geraria conflito ou é possível estabelecer esses dois tipos de zoneamento naquela área tão grande? Olha, eu acho que é possível sim. nós estamos analisando e solicitando esses estudos técnicos, né? A Câmara tem analisado e estamos trazendo estudos aí para a gente poder realmente estarmos embasados em especialistas do setor, que nos dê aí essas... sair do achismo, né? A gente ir embasados em estudos realmente. Mas eu vejo a possibilidade e vejo uma necessidade prevente, porque realmente nós temos que gerar emprego para essas populações. Mas essa emenda ou essa sugestão já está, já foi proposta ou o senhor acredita que isso é para a segunda fase desse debate que prevê aí a revisão geral da lei? Eu creio que ela vai ser para um segundo debate. Ela vai acabar entrando um segundo debate que é o mesmo caso do Esplanada, né? É um caso que envolve muita gente e interesse diverso. A gente vai ter que realmente ter um estudo muito detalhado dessa situação. Vereador, queria agradecer pela entrevista e pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Nós conversamos hoje com o professor Calazans Camargo. Falamos um pouco sobre a nova lei do FADEM, quer dizer que pode se transformar numa nova lei, e também um pouco sobre o zoneamento, principalmente na área da habitação popular. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto